Fala rapaziada, estou aqui de volta E hoje eu vou cantar a música do MC do Duzinho novamente Só que hoje eu vou cantar a música Sem Limites Valeu Acha ele, Senhor, sempre o meu pastor Nada me faltará E sempre me guardar Por onde eu andar Não me deixar cair E se o dia for triste Faça ele sorrir E se o tempo fechou Faça nascer o sol Menino brilha muito Jogando seu futebol Eu sei Que a vida não é fácil, não Oi, me desculpe, mãe Por essa contramão Pede perdão ao pai Mas ainda estou bem Oi, nessa escola da vida Sempre sonhei em ser alguém Dificuldade pra mim Nunca me diminuiu Assim eu sigo Por todo esse Brasil Quem não gosta de mim Com certeza não faz falta O trem passa por cima Se tenta pôr a mancada O covarde viu muito Nesse mundo louco Mas eu prefiro morrer Pra nascer de novo Sem limites Eu sempre fui um moleque Sem limites Acostumado a viver no regime E sem ter hora pra voltar Pra voltar sem limites Eu sempre fui um moleque Sem limites Acostumado a viver no regime E sem ter hora pra voltar São Jorge, protetor Tem sempre o meu valor Eu tatuo em mim Pra nunca sentir dor Pai de revoluções Quem crê, diga amém Mas se ele lutou Eu vou lutar também Vou fazer rico beijar O pé de quem é pobre E quem é pobre subir Eu vou fazer rico beijar O pé de quem é pobre Eu vou fazer rico beijar O pé de quem é pobre